Únibus voltado, buracos no sapato, meu rosto tá curado Essa é minha fila, você bateu seu trabalho, salário atendado Meu anjo tá estragado, puta que pariu Eu só tô me fudendo, em toda minha vida Enquanto eu vejo solto, indo na minha cara O dia eu me avando, isso vai mudar A rua, uma, uma e o bicho vai cagar Porque eu ser humano, chega se eu me entendi Eu te desespero, mas depois que eu ia cá Depois que estou no sangue, de batalha cansada O ônibus queimado, você vai me entender Jornal, perdão, perdão Eu quero condições, de me sustentar Eu quero condições, de me divertir Mas o que é que eu ganho, um porrada na minha cara Me chamou de sapato, só vão me referir Você vai estar longe, do seu avalamento Mas volta por voo, você vai perceber A banha do jornal, assista nas redes Estou mais perto, nas mãos de você É sua vacuna, de vizinho do seu pai O ralão do seu fim, é que é o que se vai perceber Então eu vou rolar, dentre os nossos lados E a vida do seu tempo, a vida de acender Jornal da mão Jornal da mão Jornal da mão Jornal da mão Querido, vizinho, virou assassino Agradeço a polícia, agradeço aos políticos Você é mais uma mãe que está perdendo um filho